Foda-se, você. Ai, começa o troço. Começa, fala com o pessoal. Ah, o que eu tenho que conversar? Eu não sei o que eu falo. Oi, pessoa. Daí, falei, é nóis. É isso aí, agora fala. Noite 1. Noite 1. Isso aqui é do seu habit, tá? Você não assiste, você é pobre. Olá, amigos. Fala o pessoal primeiro. Que jogo é esse? Ah, esse aqui é o Slenderman. Não é Slenderman. É que a gente joguei esse aqui. É outro jogo. Vai estar... Nem sei o que jogo eu tô jogando, é nóis. É jogo de terror, vai. Quero andar. Olha aqui, anda, que legal. Sai, porra. Por que essa porta tá trancada? Eu quero sair. Meu, tá tudo trancado. Isso aqui é de terror não, né? É de terror. Ah, vai tomar na bunda. Vou morrer aqui. O que é isso aqui? O que tem aqui? Você viu o brapo lá, tem um bicho. O que é isso aqui? O que tem aqui dentro? Não tem nada aqui. Tá tudo escuro. Tem que ser escuro, Itaco. Por que fica passando esse trem aqui? Vê que dá pra fazer alguma coisa, hein? Olha só. Olha, tem alguma coisa trancada ali. É, tem um barro. Tá tão trancada que eu tô preso. Tem que achar a chave. Eu quero mais chave. Não, eu não quero foda. Eu quero chave. Chave. Eu quero mais chave. Dá chave. Creita nas coisas. Dá chave, eu quero chave. Porra, quero chave. No momento, quero mais chave. Não deixe rir o velho de sangue. Vai tomar no bumbum. Vai, velho. O que é que tem aqui dentro? Trancada também. Tá abriu. Abriu. Alguma coisa dentro? Não tem. Oita cu. Anda pra frente. Desce. Não, pera. Desce. Não, não tem nada aqui dentro. Vamos lá pra porta que usou dessas. O que é esse troço? Sobra essa porta. Ah, abriu. O que é que tem aí, Fé? Tô nem aí pra você, Fé. Ai, cu, apareceu aqui. Sai daqui, cu. Oxi. Eu tô. Tô te vendo, palhaço. Tá atrás de mim? Tem alguma coisa atrás de mim? A porta fechou. Meu Deus. Você vê? Apareceu um demoninho aqui. Vem não, hein. Te dou um tiro. Nem arma eu tenho. Foda-se. Te dou um tiro. Vem, cuzão. Meu cuzão. Caralho. Cadê tu? Ó. O que é aquilo ali? Tem um baú ali. Não dá, não dá. Não dá, tá conversando aqui. Cala a boca aí, moleque. Não quer... Ah! Irru! O que é aquilo? Eu não sei. Eu sou uma moça. Você é o rei do dedo. Tá. Seu culpa é? Esse foi um pouco do... Esse foi um pouco do... Dungeon Night, o Marius. Mano, que grana aquela, velho. Com a Geohana. Num ambiente inusitado só pra ver o susto que dá. É, isso aí. Ela não durou uma noite. Ah, velho. Não é mesmo? O cara veio lá do Quintus. Mas... Ó, nem eu sabia que jogo era esse. Eu diriava que era Slenderman. Mas não era Slenderman. Era um jogo que aparece uma mulher na minha frente de repente. Some como se nada tivesse acontecido. Eu vou ver o que que tem na porcaria do... Nem era um baú aqui, trouxe. Era o que era? Aquele bagulho do Chave. Como é que parou? Não, não. É um barril. Um barril. Eu fui ver o que que tinha dentro do barril. O que que tinha lá dentro? É isso aí. Nada. Aí eu viro pro lado, tem um cara do meu lado tomando um cu. Toma... Toma... Toma...